Converter texto em voz, online, grátis e com voz natural. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal para você transformar o seu texto em voz. Ela vai te ajudar quando você precisar desse recurso aí para fazer um trabalho, uma apresentação, onde você não quer usar a sua própria voz. Então você pode escolher o tipo de voz, a entonação, se é homem, mulher, enfim. Parece voz humana, gente, é surreal. Bora lá? Mas antes, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com muita gente, clica aí no sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sei que tem muita gente que assiste, gosta dos vídeos, porém não é inscrito, gente. Então vamos lá, energia de troca. Eu passo esse conteúdo gratuito e muito legal para vocês e vocês me ajudam a crescer o canal, dando aí o seu like e se inscrevendo. Energia de troca, eu te ajudo, você me ajuda. Agora sim, vamos lá? Bom, vocês já viram aqui de qual ferramenta eu estou falando, né, gente? Estou falando do ClipChamp. Essa ferramenta é uma ferramenta de edição de vídeo, tá? Ela é da Microsoft. Vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. O legal dessa ferramenta, pode ver que ela está aqui em português, né? Porque você descendo aqui, ó, rola aqui a página um pouquinho, você tem aqui, ó, a opção do idioma, tá? Então eu já deixei aqui em português para facilitar para a gente. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá? Então chegando aqui nessa tela, você clica aqui, ó, experimente grátis. Você vai criar uma conta gratuita aqui no ClipChamp, tá? Como eu já criei a minha conta, então eu só vou clicar aqui em entrar. Olha só. Depois que você criar a sua conta, você já vai cair nessa tela aqui. E você vai clicar aqui, ó, criar novo vídeo. E o que é legal dessa ferramenta, gente? Ela é online. Então você não precisa ficar baixando programas no seu computador aí, pesando ou correndo risco de levar algum vírus aí para o seu computador, tá? Então você clica aqui, ó, criar novo vídeo. E aqui você já cai no editor de vídeo, tá vendo? Olha só. Aí aqui, ó, a sua esquerda tem várias opções aqui. Mas o que a gente vai usar é aqui, ó, gravar e criar. Clica aqui. E ele vai abrir essas opções, tela e câmera, câmera, tela. A gente vai clicar aqui, ó, nessa parte de criação, conversor de texto em fala. Você clica aqui. E você já vai cair aqui, ó. Aqui são as configurações da voz que você vai escolher, tá? Então vamos lá. Aqui tem os idiomas. Olha só, são vários idiomas aqui, né? Aqui a gente já deixa em português o Brasil. Aqui, ó, é a voz, né? São as vozes das pessoas aí que você pode escolher. Por exemplo, tem aqui Francisca, Antônio, Brenda. Aí você pode fazer uma prévia depois dessa voz. Eu vou colocar aqui um pequeno texto e a gente vai ver a melhor voz, tá? Aqui, ó, no estilo de voz, você pode deixar como tá aqui em geral, tá? Aqui na velocidade da fala, aí aqui você escolhe, tá? Então, pra uma fala mais dinâmica, assim como eu tô falando, não muito rápido e nem muito devagar, né? Uma voz que não canse. Então, eu costumo deixar aqui, ó, um pouquinho pra frente do normal. Não rápido, senão a pessoa vai começar a falar rápido demais, não vai ficar bom ali o texto, tá? Então deixa sempre aqui, ó, um pouquinho depois do normal, ok? Aqui a densidade da voz, aí varia de acordo com o texto que você vai utilizar, tá? Extra baixa, baixa, média, alta, extra alta. Eu vou deixar aqui, ó, em padrão, tá? E aqui a gente vai colar o texto, tá? Eu deixei pronto aqui, ó, um pequeno texto pra gente fazer o teste, tá? Olha só, gente, aqui você escolhe a voz, né? Tem homem e mulher, aí você pode escolher e depois você põe aqui pra ouvir e pra ver uma prévia. Eu gosto muito dessa voz aqui, ó, da Francisca. Olha só que voz legal, parece mesmo, gente, humana. Olha isso. Oi, gente, tudo bom com vocês? Esse vídeo é para te ensinar a converter. Um texto em voz utilizando o recurso da inteligência artificial. Bora lá? Viu só, gente, ela é bem próxima mesmo, né, da voz humana. Eu achei, assim, surreal. É claro que a gente sabe ali, dá pra perceber que é uma inteligência artificial, porém não é aquela voz, assim, pausada, né? Ela fala ali direto e reto, né? Ela fala ali, bem legal. Feito isso, depois que você escolheu aqui, né, tudo direitinho, você clica aqui em salvar na mídia. E aí ele vai começar a carregar aqui pra você, ó, tá vendo? Ele já subiu, como aqui é bem curtinho, né, era só um exemplo. Então, ele subiu e veio pra cá. Então, você vai clicar aqui, ó, e arrastar aqui pra timeline. Se você clicar aqui, ele vai rodar o áudio, tá? Então, caso você queira usar só o áudio, já parou por aqui. Ou, caso contrário, você queira gravar um vídeo onde você não apareça, você tem um canal ou algo assim, aqui você tem templates. Isso aqui é um editor, tá, gente? Tem transições, tem várias coisas que você pode fazer aqui. Essa é uma ferramenta muito legal, tá? Como aqui no nosso caso a gente quer só o conversor, então agora a gente precisa baixar pro nosso computador esse áudio, tá? Depois que você trouxe pra cá o seu áudio, você vem aqui, ó, em exportar. E clica aqui, ó, nessa opção 720p, tá? Clica aqui. E ele começou a baixar. E ele veio aqui pros downloads. Ele veio parar aqui, ó. Porém, ele baixou em vídeo. Olha a tela preta, em vídeo. Porém, a gente quer o áudio. Então, o que você tem que fazer agora? Agora eu vou te mostrar uma ferramenta pra você transformar esse vídeo aqui em áudio pra você poder utilizar esse áudio aí nos seus projetos. Então, vamos lá. A ferramenta que eu vou mostrar pra você é essa daqui, ó. É um conversor de áudio, que também é online, gratuito. Você não precisa baixar no seu computador. Você usa online. E isso é muito legal. Muito bom mesmo, porque a gente não precisa ficar enchendo o computador da gente com programas, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, na qualidade, você sempre arrasta aqui, ó, até melhor, tá? E aqui você clica em abrir arquivos. E você vai procurar o arquivo que você acabou de baixar. No meu caso aqui, ele tá em downloads. Olha só, ele tá sem título aqui, eu não nomeei. Mas eu sei que é esse daqui, ó. Então, você só clica nele. E ele vai vir pra cá, ó. Desce um pouquinho. Clica aqui em converter. E pronto. Clica aqui em download. E ele já veio aqui pra minha pasta de downloads. Aí você vai nomear pra você não se perder aí nos áudios, tá? Prontinho. E agora você pode usar esse áudio nos seus projetos, aí nos seus vídeos, ou onde você precisar utilizar. E se você não quer usar a sua voz, esse recurso aqui do ClipChamp é uma ótima opção pra você. Dúvidas? Deixem aí abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mas espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.